E o presidente Lula está viajando. Essa visita de Lula ao Uruguai, prevista para começar amanhã, é, segundo o governo, com o intuito de fortalecer o Mercosul. A declaração foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, ainda em participação na sétima cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada na Argentina, Lula ressaltou a importância de integração entre os países vizinhos para justamente a discussão de problemas e também a busca de soluções para desafios que sejam compartilhados. Em discurso, Lula reforçou a importância da solidariedade e da preservação na Amazônia. E a gente vai ouvir um trecho agora. Esse espírito de solidariedade, diálogo e cooperação em uma região do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe não poderia ser mais atual e necessário. O mundo vive um momento de múltiplas crises. Pandemia, mudança do clima, desastres naturais, tensões geopolíticas, pressões sobre a segurança alimentar e energética, ameaças à democracia representativa como forma de organização política e social. Tudo isso em um quadro inaceitável de aumento das desigualdades, da pobreza e da fome. A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda, mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia. Por isso, é fundamental que valorizemos a nossa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a ótica. O Brasil apresentou recentemente a candidatura da cidade de Belém, no Pará, para sediar a COP30 em 2025. O apoio que estamos recebendo dos países da CELAC é indispensável para mostrar ao resto do mundo a riqueza de nossa biodiversidade, o potencial do desenvolvimento sustentável e da economia verde, além, é claro, da importância de preservação do meio ambiente e do combate à mudança do clima. Muito bem. Deixa eu dar uma boa tarde aqui ao nosso time. Jorge Serrão, Fábio Pepeno e o Cristiano Vilela já estão preparados aí, senhores. Ótima tarde de terça-feira. Temos muito o que conversar hoje. Eu vou começar por você hoje, Serrão, porque um dos intuitos de Lula na visita ao Uruguai é justamente brecar, tentar fazer com que o acordo de livre comércio entre Uruguai e China não aconteça. Eu quero saber se ele vai ter êxito nisso. É, saudações, meus amigos, meus amados reitas. Tomara que ele tenha êxito, sim, né? Da mesma forma como hoje ele fez um elogio muito bacana à Argentina. Ele deu parabéns pelo desempenho da economia da Argentina. Pô, o discurso assustou todo mundo lá. O pessoal não sabia se ele estava falando sério, se ele estava ironizando. Enfim, os argentinos entenderam. Entenderam o que é? Você precisa de otimismo. Então vamos acreditar no otimismo. É igual a criação dessa moeda, da nova moeda latino-americana. Ela vai demorar um tempo, né? Mas a tal da mula, a mula vem aí. Moeda única latino-americana, mula. Perguntaram pra mim, você acredita que essa mula vai ser boa? Ué, por que que não? Pode ser boa. Mula é mula. A mula ajudou. É um símbolo importante do continente latino-americano. Se não fosse a mula, não teria havido aí a ocupação do interior, da colonização aqui da América Latina. Então essa moeda única latino-americana pode ser maravilhosa. A velhinha de Taubaté acha que vai ser fantástica. Então, se ela disse que vai ser, eu também acredito. Agora, como a gente já disse, isso é um estudo muito lá pra frente, é muito prematuro. Por enquanto, são relações bilaterais que estão se aprofundando. Agora, Lula indo pro Uruguai pra tentar fazer com que o Mercosul se aprofunde. Tem que combinar esse jogo primeiro com a China. Porque a China quer atropelar geral. Ela quer fazer os acordos paralelos fora de bloco. Ela quer negociar com cada país onde ela garante o sucesso de suas operações econômicas. Então, de novo, a mesma coisa com relação ao meio ambiente. A fala do Lula dessa vez está absolutamente correta. São os países da Amazônia que têm que ter soberania para cuidar dela. O problema disso, a desgraça dessa teoria é a prática. Na prática, os países não fazem nada disso. Mantém lá, financiam ONGs que não têm compromisso efetivo em cuidar da Amazônia e garantir a soberania nacional sobre aquele bioma. E uma questão que é muito importante, né? O Brasil trabalha com o conceito errado. A gente fala, a gente utiliza a palavra preservar, quando a palavra certa deveria ser conservar. Preservar é deixar intocado. Conservar é você dar uma destinação econômica a algo que tem que ser guardado para ser utilizado de maneira valiosa e sustentável. Então, o Brasil precisa aprender a conservar. A hora que a gente aprender a fazer a coisa certa, o Brasil vai melhorar. Mas parece que, por enquanto, ainda estamos longe disso. Mas, vivo o otimismo. Uma hora chegaremos lá. Vilela, vamos tentar entender essa situação em que gira a participação brasileira nessa relação do Uruguai com a China? Porque a política externa promovida pelo governo Lula é justamente fortalecer o Mercosul. Agora, o que eu quero entender de vocês é o seguinte, o Lula tem força política para frear essa aproximação entre China e Uruguai, que a gente vê que ela é muito forte, né? Seu microfone... Piperno. Por favor, aí sim. Está funcionando, Vilela, por favor. Maravilha, boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, lutar contra a China é uma luta em glória. Não só para o Brasil, mas como para praticamente todos os países do globo. A China, ela tem uma estrutura imensa, seja no aspecto populacional, seja na opulência da sua economia. Não há que se falar em uma briga, em um conflito com a China. O que eu vejo que o Brasil consegue, eventualmente, ou pode conseguir, talvez, o máximo, a vitória, é criar contornos para esse acordo que, eventualmente, venham a ser menos danosos para o Brasil e para os demais países do Mercosul. O Uruguai é um país pequeno, tem uma população pequena, tem condições de vida até razoáveis, se comparado dentro do contexto latino-americano. Agora, o Uruguai, ele não pode ficar à espera do Mercosul andar. Estamos com 30 anos de Mercosul e o fato é que o Mercosul, ele ainda não, é uma árvore que ainda não deu frutos. E não dá para um país com 4 milhões de habitantes, uma população mais ou menos nesse tamanho, ficar aguardando resultados. Então, o Uruguai foi à luta, foi à busca, encontrou a China cheia de vontade de fazer um acordo comercial e está seguindo o seu caminho. O Brasil, essa retomada de negociação, seja do CELAC, seja do Mercosul, seja de quaisquer blocos das diversas naturezas, ele, nesse ponto, ele está seguindo um caminho bastante oportuno, que é o caminho de retomar as relações diplomáticas, comerciais, com os demais países do globo. Isso, realmente, ao meu ver, é muito bom. Agora, o Lula podia parar de fazer, de dar esse tipo de vexame. Ontem, ele já pediu desculpas ardorosas ao presidente da Argentina por conta das falas do ex-presidente Bolsonaro, só que o presidente da Argentina esqueceu de ser educado e também pedir desculpa por ter dito que os brasileiros vêm da selva. Talvez teria sido de bom tom que Hernandes também aproveitasse o ensejo e pedisse desculpas ao Brasil. Mas vamos torcer para que esse resultado dessa cúpula realizada na Argentina seja proveitosa para o país. Piper, não me dá um parecer seu sobre essa viagem? É essa história, esse assunto de Uruguai e China, por favor. Paulo, boa tarde. Boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Então, vamos começar pelo fim, porque essa viagem é extremamente importante. Mas muito mais importante do que a vã filosofia pode, inclusive, sugerir. Primeiro que, vejam, na questão do Uruguai e quando o Lula fala lá na Argentina sobre integração aqui da América do Sul, do Mercosul, melhorar a integração e tal. Na verdade, esses dois temas têm muita relação, porque o que o Lula tenta condensar, tenta, digamos, jogar numa única frase, é que ele deseja que a América do Sul e as maiores economias, Brasil, enfim, a Argentina, eventualmente a Colômbia, o Chile, estejam prontos exatamente para aumentar esse comércio continental entre esses países e fazendo frente ao apetite chinês. Vejam, em 2020, pela primeira vez na história, a China desbancou o Brasil como o maior parceiro comercial da Argentina e isso, obviamente, diminui aí a margem de ganhos, principalmente dos exportadores brasileiros. O comércio Brasil-Argentina, ele não é irrelevante, muito pelo contrário, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil ou o quarto, se a gente considerar a comunidade europeia. Ano passado, as trocas entre os dois países foram de mais de 33 bilhões de dólares, não é pouco dinheiro. No caso do Uruguai, naquela cúpula do Mercosul em julho do ano passado, eu me lembro de ter falado sobre isso aqui, o Uruguai naquele momento anunciou, sim, que ele iniciava, ele já tinha, aliás, negociações adiantadas com a China. Eu me lembro que, inclusive, o Paraguai reclamou, o Brasil nem tanto, porque mal tinha a representação lá, o Bolsonaro não foi, o Paulo Guedes também não. E o Uruguai, na verdade, ele não estabeleceu, ele não abriu negociações apenas com a China. O Uruguai também, ele negocia adesão ao bloco transpacífico e também negocia um outro tratado com a Turquia. Então, qual é o recado que o Uruguai passa para os seus parceiros de grupo, de bloco? Olha, para a gente deu, para a gente o Mercosul não interessa mais, o Uruguai vislumbra outras possibilidades. E aí, então, deixa os seus parceiros numa sinuca de bico, porque se passam, se eles continuam convivendo com o Uruguai nesse bloco, o Uruguai vai se tornar um país quase que de passagem para produtos de outras nações muito mais fortes. O Uruguai vai se tornar quase que um entreposto de luxo. Em compensação, a outra alternativa seria excluir o Uruguai do bloco. E provavelmente essa seja uma das possibilidades à mesa. Agora, não é à toa que nesse encontro também da SELAC, um dos participantes, um dos convidados é o ex-senador americano Christopher Dodd, que foi senador, um senador importante e que hoje é assessor do presidente Biden aqui para a América Latina. E por que ele está aqui também? Ele não veio a turismo. Imagina que ele tenha roteiros mais emocionantes. Ele vem aqui exatamente para saber como é que está exatamente essa relação com a China. Então, veja, esse encontro tem muitos aspectos que vão ser muito mais detalhados nos próximos tempos porque eles são fundamentais aqui para a América Latina.